Wings, so with me Give you high, like that chili fucking beans I'ma give you everything, yeah, yeah, everything I'ma give you everything, yeah, yeah, oh, lift it up Deixa eu só bota baixo Uou, 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 uou Aí eu vou precisar um grito certo, tipo assim, ó Quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai não levanta a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Tá morrer ou vai matar Uou, 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 uou Aham, ei Aham Sincronizando minhas batidas com batimento desses Bate BPM, mas sabe que mano, JTP não é Caralho, eu tô travando na primeira Mas você vai tomar um pau, é um sinal de Deus Que pra hoje deu sujeira Calma, calma, eu rimo de relance Se você tá travando psicológico vai ter mais uma chance Mas pode acreditar, porque o rap é meu abrigo E enquanto eu viver o hip hop vem comigo Hip hop vem contigo, mas cê sabe Que o J faz as lima Verdade aqui que cabe Enquanto cê tiver viu, eu não Sem papo torto, sem papos cortos Porque eu sou a sociedade dos poetas mortos Poetas mortos, o rap é consciente Eu vejo a sua morte, isso sim é evidente Enquanto eu te mato, é consequentemente Eu sei que eu ainda tenho a morte inteira pela frente Morte inteira pela frente Gritar não vai fazer Ele grita pra você Então entende o proceder A fita que eu tô em outra esteja Eu tô em outra peixe É evidente, é evidente Mano igual Nicolas Cage Você fala de gritar, cê tá em Guarulhos Cê esqueceu que vaia também faz barulho Ó só, pode acreditar Eu chego do início ao fim Pode acreditar que cê é vaiado e apanha pra mim Aê família, cês ouviram a Simas Quem gostou da Simas do JP faz muito barulho Quem gostou da Simas do Doeste faz muito barulho Doeste 1 a 0 família Aê, tudo que vai volta Já foi esse beat família? Não, né? Aê, 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 aê Essa aqui é a W Maconhano vai gritar legaliza Já, legaliza, já Essa aqui é a W Maconhano vai gritar legaliza Já, legaliza, já Eu vou legaliza, já A rima é estática Legaliza, já É, música nábica Pode acreditar O rap é consciente Esse canal perdendo, viu? Porque cê sempre apanha pra mim se diferente Só que cê não tá rimando então não condiz Cê falou de maconha é que eu te atropelo Com cannabis Você não faz a rima mano Esse é o empate Se assunto é cannabis Cê toma um chocolate É cannabis no desenvolvimento Cê não tá engajado Eu tô com engajamento Puta que pariu, moleque É nessa track Eu chego com um back Funk, funk, cê é moleque Te matando nesse momento Que a rima quer mais simplória Moto tem escapamento Mas você não tem escapatória Glória, cê sabe que pra rima Eu tô fazendo minha história Ele fala de moto Aqui no proceder Mas enquanto eu tô a te bater Você não tem nada a fazer Fazer Acelerei No desenvolvimento Vou te picotar Vou ser matéria-prima Pro meu estofamento Ei, cê não faz a rima Disciplina Cê é moto Com certeza a sua mente Amarra nas minhas rimas Cê não faz a rima Disciplina Agora eu já matei Porque se assunto é moto Eu te mato Igual Ronda Ronsay Terceiro, 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 terceiro Aê, quem começa? Eu JP começa Já foi? Tá na sorte Tá bloqueado Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mini skatista ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mini skatista ladrão É que eu vim de uma quebrada Onde Chineray é meu quintal Se cê não tá entendendo Eu faço a rima e se é um boçal Cê quer falar de moto e coisa e tal Eu tô com a morte na garupa E tô puxando no grau Foi você que falou de moto no grau Aqui eu tenho experiência Enquanto eu tiver no toque Aqui é minha preferência Até na giratória Pode pá A rima te derrota Mas eu sei que de XRE você capota Sem maldade Cê não faz a rima que é pesada Falou de moto Eu vejo até uma moto na estrada Eu ignoro o farol no improvisado Foda-se o farol vermelho Já não basta as costas dos meus antepassados É dos antepassados E eu bato de frente Atropela a criança É um motoqueiro Puta que pariu inconsequente Mas na moral Eu chego aqui O rap é paralelo Enquanto eu te mando Cê vai no farol E é no amarelo Eu não vou atropelar a criança Sabe que eu sou MC Tô pagando as finanças Atropelando os MC Se você não faz a rima Aqui cê é mané Já você é só mordinha Usa a câmera de ré Não é câmera de ré O rap é memorável Eu dirijo minha métrica De forma responsável Mas pode falar Eu vou chegando De noite ou de manhã Se você tá de cannabis Eu vou ser o que meu fã? Eu não sou o seu fã Faço verso até amanhã Por isso cê é fraco mano Cê vai virar fã Na verdade eu vou atropelar você Na improvisação Aí cê vai virar o Do S tirado no chão Do S tirado no chão Chego no sapatinho Só que os motoqueiros é unido Eu vou me levantar facinho Mas pode acreditar Eu chego aqui Vou te matar Primeiro MC que faz release Mesmo dele pra apanhar A parada é que Você nunca rima pra cacete Pois ser um motoqueiro É muito mais que ser um colete Você não faz a rima E não inala Hoje eu nasci blindado Da sua inveja Minha alma é a prova de bala Somente a prova de bala Aqui é o excremento Pode pá no argumento Você não representa Nem a Juventus Mas pode acreditar Cê apanha pro Doeste XRE, tô de amarra Cê apanha CR7 Aê família Cês escutaram a zima Certo Quem gostou das zimas do JP Faz muito barulho Diferentemente Quem prefere o do Oeste Faz barulho Pra confirmar JP Oeste Falou Quem gostou Quem gostou